É isso aí galera, saindo aqui da montanha mais alta em GTA V A gente está indo rumo ao prédio mais alto de helicóptero com o Franklin Então vamos lá Já dá pra ver os prédios lá no final, lá no horizonte Aqueles prédios pequenininhos aqui Que a gente está indo direto pra eles Os prédios já começam a ficar mais perto E é só aqui de cima que dá pra verificar qual é o prédio mais alto, qual é o mais baixo Tá entre aqueles dois ali da ponta E já dá pra identificar o mais alto Estamos indo direto pra eles Aqui galera, encontramos aqui o prédio mais alto A torre do Mazé Benk Não é muito simples de pousar aqui, apesar de ter um heliponto Aqui realmente precisa muita técnica pra poder conseguir baixar o helicóptero no lugar certo Chegamos próximo aqui Vamos tentar continuar Ele vai se afastando por causa da inércia e do vento E é isso aí A gente quase morreu, mas conseguiu chegar aqui Não ficou certinho no ponto central Mas estamos exatamente na torre mais alta E o que é legal de fazer na torre mais alta Com certeza era detonar alguma coisa, né? Mas as armas que a gente tem aqui Não nos permitem Vamos pegar o rifle de precisão pesado E dando alguns tiros aqui A gente consegue fazer com que o dirigível da Atomic seja destruído E é isso aí galera Do prédio mais alto Destruindo o dirigível da Atomic Até o próximo vídeo